Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu venho falar um pouquinho com vocês aqui a respeito da dispensa do engenheiro. Aliás, não é dispensa, ele mesmo se demitiu, ele mesmo quis ir embora. Mas a gente sabe que a vida da gente é cheia de erros e de acertos. E para que servem os erros? Vai ficar se lamentando porque errou? Ah, podia ter acertado, mas é assim mesmo, a vida é cheia de provas, a gente tem que errar e procurar fazer daquele erro, né? O motivo para não errar mais, para somente acertar daqui para frente. Mas eu quero falar do Eliseu com tanta boa vontade, com tanta alegria e felicidade de poder estar ali trabalhando naquela obra tão maravilhosa da Maria. De repente, ele chega lá e encontra aquela pessoa maravilhosa, né? Tá pensando que eu tô falando da Maria? Não, tô falando do engenheiro. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de pouca fala, mas uma pessoa que sabe o que está fazendo. Uma pessoa que procurou se doar para ajudar um amigo. E o amigo, o Edinaldo, o marido da Maria, todo feliz porque apareceu aquele amigo ali para estender as mãos. Tem que lembrar do Milton Nascimento, né? Amigo é coisa para se guardar do lado direito do peito. Mas fazer o que, né, pessoal? Mas o Eliseu todo feliz da vida, juntamente com a Maria, com seus familiares ali. Cheio de gratidão por aquela pessoa estar ali ajudando, assumindo aquela obra, porque se deu tudo certinho ali. Porque o engenheiro é que opinou em tudo, ele que marcou tudo, ele que fez tudo. Tinha que ser daquele jeito, porque ele conhece do trabalho. Ele entende daquilo que está fazendo. E que obra perfeita foi aquela, né? E, na verdade, o Edinaldo, a Maria, acertaram em cheio. E receberam a pessoa tão distinta como o seu engenheiro, que eu não sei o nome dele, para poder ajudar naquele trabalho. E, para completar, chega o Eliseu, que também fez como a mão amiga, né? Chegou junto e está tentando aí terminar de fazer o trabalho para que a Maria possa, no dia de Natal, estar dentro da sua casa. Que, na verdade, eu creio que já está praticamente pronto. Mas, olha, nessa altura do campeonato, o engenheiro vai embora. Deixa a obra por terminar. A Maria pensou que tinha acertado em cheio. Pensava que o engenheiro ia entregar para ela a chave ali na mão. Mas, Maria, a vida é assim mesmo. A vida da gente é cheia de erros e acertos. Você não errou, não. Você acertou em cheio, né? De escolher. Aliás, você não escolheu. Acredito que Deus escolheu para você essa pessoa. É uma pessoa tão maravilhosa. Que, mesmo antes de terminar a obra, de terminar esse compromisso, ele que estava, acredito, desempregado, conseguiu o trabalho dele. E ele deixou isso aí por uma causa justa. Mas, com certeza, foi uma experiência muito marcante que ele deixou aí nesse canal. Deixou para todo mundo ver o que é uma mão amiga. Faça o bem em você também, né? Como eu falei, a vida é cheia de erros e acertos. Então, nós erramos mais do que acertamos. Dessa vez, você pensou que tinha acertado até o final. Por ter um engenheiro com vocês. Mas, infelizmente, Deus tinha um projeto traçado, né? Porque eu tenho certeza que mãos, outras mãos como a dele, vai chegar aí para substituir. Para terminar, para te entregar aí a obra perfeita. Eu não vou dizer melhores, porque não existe melhores. Existem pessoas do bem que vêm para contribuir, para somar. E eu tenho certeza que, do jeito que ele deixou esta obra, Deus assinou embaixo. E, Eliseu, eu tenho certeza que ele vai estar aí até na última hora para entregar para você, junto aí, com quem quer que seja, que esteja aí com vocês, para poder entregar essa chave na mão. Porque é uma chave de ouro na mão desses jovens maravilhosos aí. Confia, Maria, porque Deus não desampara o dele, não. Deus protege até o final. Se Deus chegou com você até aí, é porque coisas melhores virão. Confia no Senhor, porque a bênção é sua. Se a sua vida, se você pensava que ele tinha dado tudo errado até aí, pode ter certeza que o acerto na sua vida chegou. Porque Jesus chegou junto com você, naquilo que ele tinha preparado e te entregou aí na mão, essa bênção maravilhosa. Não podia ser melhor, né? Eliseu, parabéns por ter essa família aí com você, para você abraçar essa causa até o final. É o meu conteúdo e fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.